O Garcia caiu! Você tá filmando? Eu tô, eu tô! O Garcia caiu! Quando tiver alguém caído no chão Para pra ajudar Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Cuidado com a mão dele Cuidado com a mão dele, não vai passar em cima da mão dele Olha a mão dele O Garcia, tá tudo bem? Mostra que não, mostra que não tá tudo bem Ele vai mostrar esse machucado até quando Vai, vai, vai Vai, vai!